Neste final de semana, vamos iniciar o projeto Papo de Fogão Raiz, que vai mostrar a gastronomia popular dos mercados, feiras e botecas. E essa semana, vamos estar no Mercado das Seis em Natal, com a Dona Toinha, que vai fazer uma rabada, e com o Tiago, que vai fazer um risoto potiguar. E na dica rápida, Paulo, do Bar do Pernambuco, do Canto do Mangue, vai fazer um filé de peixe frito no Dendê. Neste final de semana, se ligue nos dias e horários do Papo de Fogão e siga o Papo de Fogão nas redes sociais. Patrocínio Prefeitura do Natal, Programa de Jaume Maranhão, Unimed Natal e DNA Center.